Não sei nem o que dizer, mano, não sei nem o que falar, mano, não sei nem o que falar. Tentei tempo, informa, torcedor, a venda de cerveja foi ensinada agora com o fim do primeiro tempo. Vai tomar no seu cu também, filho da puta, libera a cerveja, caralho! Tentei tempo, informa, torcedor, a venda de cerveja foi ensinada agora com o fim do primeiro tempo. Salve, salve, massa, o Breno chegando para mais um jogo com vocês aqui. É, mano, o jogo dentro de casa a gente já vai meio assim desconfiado, mas hoje vai ser diferente. Hoje é contra o Bahia, campeonato brasileiro e... É isso aí. Simbora, mais um jogo junto. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí. Esse é o canal GaloTube13. A galera que tá acompanhando aí, já por favor, já deixa o like, isso ajuda demais a gente. Ajuda a gente a divulgar o trampo aí. Simbora, mano. Esperamos que hoje seja com vitória. Simbora, Galo! Galo, Galo, Galo! Galo, Galo. E a loucura aqui, nossa, achei que o jogo era sete e meia, não sei porquê, se esmei com isso, se esmei que o jogo era sete e meia, chegamos aqui agora, são 5 e 10, não tem ninguém aqui, olha aí. O que vai acontecer? Provavelmente, muito provavelmente, no final do vídeo eu vou estar muito zoado, porque é mais tempo para beber, então acompanha aí até o final. Ai meu Deus do céu, mano. Agora estou de boa. Obrigado. Nós estamos na breja, só para vocês saberem, nós já estamos aqui no grau e os caras estão na catua. Os caras estão na catua, imagina como é que entra. Salve. Galo, hoje 1 a 0, se Deus quiser. 1 a 0, não é 3 não. Hoje não é 3 não, Zé. Hoje não, hoje é 1 a 0, se Deus quiser. É uma humildade hoje. E o seu, e o seu, e o seu? 2 a 0. 2 a 1, 2 a 0. 3 pontos, mano, é o que importa. Chegar em casa que horas? Vou chegar mais ou menos meia, noite e meia, uma hora. Onde você mora? Com o Cabral, vou chegar uma hora. Pois é, eu moro no... E amanhã eu vou pegar assim, 27 e meia. Tá vendo aí, né? É, olha o meu grau, é sem suminagem. Ô, tô muito louco. Tomei muita branca. Tô embriagado. É uma outra, Zé. Agora catuava, né? Ô, tomei catu também. Que teve vaziado. Oi? Tô embriagado. Açou. 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 Valeu. Chega em casa. Quer entrar, já azul bebendo. Fica bom. Chega em casa. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim Vamos lá! Bom baldeiro que era pra ser, velho! Vou falar só uma coisa. Tomar dois gols de Bahia! Tomar dois gols de Bahia! De Bahia! Quer ganhar como assim? Escuta aí! Vamos encerrando por aqui, viu gente? Não sei se o Galo vai fazer gol agora ou se não vai fazer. Mas eu vou encerrar por aqui hoje. Desculpa aí a galera que segue, mas tá osso, velho. Mas tamo junto aí. No próximo jogo, eu tô aqui. É a droga da bola! 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 Não é o menos culpado! Seus filhos da puta! Honra a camisa, seus filhos da puta! Caralho! Honra a camisa! Honra a camisa, filho da puta! Tchau, tchau!